O Hospital Sírio-Libanês foi criado para que a comunidade sírio-libanesa tivesse a oportunidade de retribuir à sociedade brasileira a acolhida que a sociedade brasileira deu à comunidade quando ela aqui chegou. Então, faz parte do DNA, do nascimento da instituição, a realização de atividades voltadas para a filantropia. O atendimento do câncer de mama é uma atividade com uma forte base assistencial, pactuada com a Prefeitura de São Paulo, que nos encaminha os casos, os casos são inteiramente regulados pelo município, que envia os pacientes que aqui são tratadas. Essas ações são financiadas com 100% da isenção fiscal que o Hospital Sírio-Libanês devolve à sociedade na forma de projetos. O nosso ambulatório funciona desde o ano de 2005. O nosso programa prevê um número de 22 cirurgias por mês. Dentro do hospital, no centro cirúrgico, o paciente é atendido igualzinho a um paciente particular ou de convênio. Não existe uma ala de filantrópicos. Desde o começo, a nossa filosofia foi oferecer a mais moderna ciência e tecnologia aplicada ao tratamento do câncer de mama, usando toda a expertise do Hospital Sírio-Libanês, também as pacientes carentes. É muito difícil se oferecer esse tipo de cirurgia oncoplástica dentro de atividades para pacientes não pagantes no Brasil. São poucos serviços que oferecem. E nós temos orgulho de dizer que para todas as pacientes que têm condição clínica, nós oferecemos a reconstrução mamária. Nós passamos a empregar a radioterapia intraoperatória em dose única, irradiando a paciente num ato cirúrgico, pacientes que os casos permitissem, né? Transformando um mês de radioterapia, com pelo menos 25 sessões, em cerca de 5, 6 minutos de tratamento, em dose única durante a cirurgia. Além da atuação como coordenador do Núcleo de Mastologia, o professor Alfredo foi o pioneiro no atendimento filantrópico a pacientes com câncer de mama. Esse trabalho, até hoje, é feito no ambulatório de filantropia, com pacientes encaminhados por unidades do SUS. Temos também o grupo de apoio Florescer. Esse grupo de apoio é voltado para pessoas que já passaram pela cirurgia do câncer de mama aqui na filantropia. Então, acontecem encontros de duas horas de duração. E aqui nós temos uma equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar é composta por médico, enfermeiro, assistente social, dentista, psicólogo, nutricionista e também a parte das voluntárias. Esse grupo é um grupo de apoio para informação, para orientação, para desmistificar a doença, para falar sobre todo o tratamento e tirar absolutamente todas as dúvidas que pairam. Então, isso para a gente é muito importante. Tem casos que me marcaram também pela própria dramaticidade. Tem uma cliente que estava grávida, com câncer de mama. Nós tivemos uma participação importante no apoio a ela. E eu falava, se eu tiver que tirar a criança, eu não vou cuidar de mais nada. Ou vai chegar os dois, ou vai chegar ninguém. E era isso. E o doutor Alfredo sempre me falava que ia chegar os dois no final. Todas as fases que você vai passando, sempre tem alguém aqui que vai te ajudando, que vai te orientando, te encaminhando, que vai te ajudando a superar essa fase difícil. Eu cheguei aqui destruída, cheguei aqui acabada, sem direção, sem uma luz no fim do túnel, como todo mundo fala. E quando eu cheguei aqui, nossa, foi uma luz enorme na minha vida, que me ajudou mesmo a caminhar. Este programa da mastologia, e mais outros tantos programas, eles se inserem nessa nova visão. A visão de que esta é uma sociedade melhor e que tem que melhorar muito ainda, para ser uma sociedade realmente inclusiva. A visão de que esta é uma sociedade melhor e que tem que melhorar muito ainda, para ser uma sociedade melhor e que tem que melhorar muito ainda.